Salve família, TQF na voz trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje não é de Free Fire não, é diferente Meu parceiro LC mandou um vídeo de boxe, tá ligado? E ele treinando com o parceiro dele E eu vou tá dando aquele reagem dele fazendo a boa, tá ligado? Vamos ver se o moleque é bom no boxe dele, será, tropa? E o homem gosta de esquivar, hein? O homem não esquiva, pai Quem ainda tem coragem de bater uma louvinha com ele, deixa aqui nos comentários embaixo Será, família? Será que ele aguentava um round comigo? Ó Homem Será? Vocês acham o quê? Tem uma parte aqui que é boa, ó Essa aqui, ó Caralho, acertou uma ali, viu? Acertou uma na boca do carinha, velho E o homem gosta de esquivar, hein? Toma, outra O homem é bravo, hein? Mas esquiva, rapaz Olha Tá bonzinho, hein? O LC tá bonzinho, hein, pai? Toma, tomou um na cara Tá bonzinho, hein? Olha Estuvou bem ali, viu? Tamo junto, tropa Que é isso, que é? Então eu vou botar uma louvinha com a LC aí, tropa Tá ligado? Se tiver aí, deixa nos comentários aí Tamo junto, obrigado Tchau, mais um vídeo aqui no YouTube Tchau